Afta na língua, como curar mais rápido e principais causas Uma boa forma de curar uma afta na língua mais rápido é escovar os dentes e usar um enxaguante bucal sem álcool pelo menos 3 vezes ao dia, pois devido a propriedade antisséptica do enxaguante bucal é possível eliminar uma maior quantidade de micro-organismos e assim eliminar a afta mais rapidamente Aplicar uma pedrinha de gelo diretamente sobre a afta dolorida também é uma excelente forma de anestesiar a língua para conseguir comer, por exemplo Outras estratégias naturais que podem ajudar a curar a afta rapidamente são aplicar o óleo de malaleuca diretamente sobre a afta manter um cravinho da índia na boca ou tomar diariamente uma colher de mel com extrato de própolis, por exemplo Remédios para a afta O tratamento da afta consiste no alívio dos sintomas, sendo útil o uso de remédios caseiros mas em alguns casos pode-se usar até mesmo remédios analgésicos de uso tópico anti-inflamatórios e antibióticos, sobre orientação médica Um bom remédio de farmácia é a pomada chamada Oncilon orabase mas aplicar o ácido hialurônico 0,2 reduz imediatamente a dor anti-inflamatórios em forma de película para aplicar diretamente sobre a afta também é uma boa opção Quanto tempo dura? As aftas geralmente desaparecem espontaneamente entre 7 e 10 dias não deixando cicatrizes No entanto, se tiverem mais de 1 cm de diâmetro podem demorar mais tempo para cicatrizar Além disso, quando surgem de forma frequente é importante que sejam investigadas porque o aparecimento de aftas frequentes pode ser sinal de alguma doença sendo importante que o médico solicite exames para que se chegue ao diagnóstico e se possa iniciar o tratamento adequado O que é a afta? A afta, cientificamente chamada de estomatite aftosa é uma pequena lesão arredondada que pode surgir em qualquer local da boca como língua, lábio, bochecha, céu da boca ou até mesmo na garganta causando muita dor e dificuldade para comer e falar As lesões podem ser pequenas e muito redondinhas ou ovais e terem cerca de 1 cm de diâmetro Elas podem surgir de forma única sendo mais comum mas também podem ocorrer várias ao mesmo tempo Toda pessoa terá pelo menos 1 ou 2 episódios de aftas ao longo da vida Mas certas pessoas apresentam aftas com muita frequência havendo o surgimento de uma nova afta a cada 15 dias durante cerca de 1 ano o que precisa da investigação médica O que causa? A afta se manifesta através de uma pequena lesão esbranquiçada de forma circular ou oval que é circundada por um anel avermelhado que provoca intensa dor e dificuldade para comer, falar e engolir Embora raro, pode haver febre, aumento das glândulas do pescoço e uma sensação de mal estar generalizado Embora na maior parte das vezes o sintoma principal seja a dor no local As aftas podem surgir em pessoas de todas as idades inclusive em bebês e apesar de não se saber exatamente o que causa aftas alguns fatores parecem estar envolvidos como Mordidas na língua Comer alimentos cítricos como kiwi, abacaxi ou limão Alteração do pH da boca que pode ser causado pela má digestão Carência de vitaminas Alergia a alimentos Uso de aparelho nos dentes Estresse e doença autoimune O enfraquecimento do sistema imune também pode favorecer o aparecimento de aftas sendo por isso comum que pessoas com AIDS ou câncer por exemplo tenham aftas com mais frequência Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos o acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde